Dois pacientes que estavam internados em Orofino com suspeitas de covid-dezenove foram transferidos nesta madrugada, madrugada e manhã para o hospital Samuel Libânio. Provedor da Santa Casa de Orofino, Otávio Miranda Junqueira, informa a situação da cidade diante da pandemia. O hospital tá relativamente tranquilo, temos de ocupação, mas infelizmente nós recebemos esses dois pacientes ontem já numa situação mais grave e a equipe decidiu pela transferência deles pra UTI em Pouso Alegre. Uma paciente de cinquenta e três anos foi transferida nessa madrugada a uma e meia, já entubada e um segundo paciente de oitenta e sete anos foi transferido agora de manhã também pra UTI em Pouso Alegre. Essas duas pessoas são de Orofino ou de outra cidade? De Orofino e de Inconfidentes. A de Orofino seria de cinquenta e três anos? Sim. A Santa Casa hoje na ala que está destinada a covid-dezenove, há outros pacientes ou não? Sim, existe mais um terceiro paciente sem confirmação e havia um quarto paciente confirmado, mas teve, se eu não me engano, Luciana, teve alta ontem. Pelo menos a alta tava prevista pra ontem, pra continuar o tratamento em casa. Esses dois que foram transferidos pra Pouso Alegre já tiveram confirmação da covid ou não? Ainda não. Existem sinais muito característicos na avaliação clínica que eh levam a essa conclusão de que há uma suspeita forte, mas realmente não tem o exame laboratorial ainda. E o que você poderia avaliar, dizer sobre tudo isso? Bom, Luciana, existe aquela previsão, né? De que as coisas podem se agravar em razão da ocupação da alta complexidade. Estamos falando de dois municípios pequenos e um universo de trinta e dois da da microrregião. Então, a preocupação de fato é que haja uma procura muito grande e não exista vaga. Por enquanto, aqui em Orofino, a situação do hospital é bastante tranquila, nós atendemos a média complexidade. Na alta complexidade, nós não temos um posicionamento agora de manhã de como que tá a taxa de ocupação ainda. Luciana, é importante que as pessoas atentem pra realidade, nós estamos vivendo numa situação em comparação com outros lugares muito melhor, pelo menos o município de Orofino a situação, graças a Deus, é bem mais tranquila que em outras localidades e a gente tem que ter uma decisão se a gente vai querer manter isso assim ou não. Nós vamos querer arriscar a trote, aí é uma questão de comunidade, como que a gente vai agir em relação a isso. Da nossa parte aqui do hospital, a gente faz votos pra que nós tenhamos discernimento e maturidade pra encarar essa situação da melhor forma possível, a fim de que a gente tenha condições de atravessar essa crise com bastante tranquilidade. Tomara a Deus que a gente saiba tomar a melhor decisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.